Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição. Aí mano, o que é pra ITG? Fala aí, gente, qual carro que é pra ir? Pra mim tá aqui, preparando sessão. Nossa. Ah mano, não tem o X aí. Sério mesmo? Eu acho que eu vou conhecer XA21, por causa que... Eu também fui com ele, que ele tá recomendando, né? Eu vou de roxo máximo. Joga a mão pro alto. Meu Deus, eu cadê a mão negativa. Ah, eu nunca tenho essas danças novas que vocês têm, porque o R&D tá com... Eu não tenho dança nova? Na verdade você tem, mano. Você só não tá achando. Não, eu tô dando dedo. É, dando dedo, sei lá. A parte 1 de 5. Hã? Tem mais 5. Tem mais 5. É. É que eu achei... Eu acho que eu quero 5, por favor. Ó, a gente tá tudo no lado do outro, véi. Que da hora. Olha isso. Agora a gente vai ter... Vamos ver quem vai ser o primeiro. Ó, quem vai rodar primeiro. Vamos ver quem vai ser o primeiro a rodar. Olho no Duke, galera. Olho no Duke. O quê? O que? O que é isso, mano? O que é isso, mano? Isso aqui é só descida Não é preciso que é só descida Nove quilômetros só de descida Ah não, olha os outros lá na frente Essa aqui foi a corrida que o Duque mandou Parece ser da hora Corrida massa, nós só fez reta até agora O que você pensou, não fala pra nós não Quietinho Que isso, doido Que isso Tá ficando sem tomar banho Ai Duque Nossa, não passou junto Valeu falou É sério que é pra voltar? Pô Tava andando no chão lá no Forte Zancudo já praticamente Tá vendendo alguma coisa Vendendo peixe na feira Ah, vou bater Nossa senhora, meu parceiro Ah, vai a merda Eu não peguei o checkpoint Que pelinha Vê se foi, ó, Chapak Oh, quem mais pegou o... Ai, Alisson Não, não, deixa eu matar Eu mando a mensagem Quem mais pegou o checkpoint Porque eu vi que uma galera passou por cima ali Igual eu Chegou ou chegou o Chapak? Ele entrou, tô segurando Ah, mano Fui trollete pelo jogo, mano Ah, mano Eu fui trollado ali pelo jogo, velho Ué? Nossa, tô pegando o barco do Lucão Ah, é por cima Ai, caramba Eu fui trollado, Alisson Porque Aquela hora Eu passei por cima da parada, tá ligado? Volta lá Vai, 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 vai Que parada? Lá dentro do túnel Passei por cima do dirigível E não peguei o checkpoint Eu tô indo pra direita, Duque Tô pegando seu vácuo, mano Senão já vai se bater Ai, Duque Ai, ai Foi mal, o carro tá descendo Continua na esquerda, viagem É corrida, mano É que o meu pede... Ai, o braço do microfone tá na frente Mano, olha o Duque levando aquela espontada Aquela claveza Ai, ai Não, é que o braço do microfone tá na frente da tela Que isso? Que isso, Max? Mano do céu É, alguém manda o Lax aí? Não tô entendendo muito essa corrida aqui não Não tem coisa aqui, Max Isso aí Não tem ninguém em primeiro Tem gente perdido É você, Duque Tá em primeiro, eu errei Puxa Ele perguntou só pra fazer um draminha, né, Duque? Não, eu não sei Ele tava mostrando pra mim Que era RD Que tá em primeiro É por causa do túnel Por onde vocês chegaram aí? Vai ter um bagulho de corrida Vai pular nele Vai cair numa plataforma rosa Ah, não faz mal Já tô aqui, já Meu carro todo desgramado de quebrado, mano E eu tô no da epilepsia Pá Ai Nossa, Senhor Tu dava o quê? Ah, não Que isso? Passei de um checkpoint Ah, mano Eu bati aqui Tu passou? Ah, Luque Tu passou de trás Que isso, Duque? Eu passei direto Checkpoint Quem tá na sua frente? Você estava perguntando Como tu passava lá Estava atrás Agora eu tô na frente Ah, habilidade, né, TG? É verdade De habilidade Pão tomar Pão tomar Vai, Duque Tá brincando de Blade Blade aí, né? É, né? Ah, não vou conseguir pegar o checkpoint de novo, mano E agora, loucão? Caraca, mano Tem a feira do peixe aqui Você não conseguiu passar no meio da feira, não? Passei, passei Ah, não Ah, não Vai ficar nessa palhaçada aí? É, meu irmão Vai ficar aqui até acabar Acabou O homem garantiu o segundo lugar Que reviravolta, mano Que reviravolta Passei pelo meio do lugar que você passou Não, pois é Eu perguntei Como passo aqui Mas nisso Eu já tinha passado, meu parceiro Ah, velho O gol fechou, mano Ah, ô Chora Pela boca dele Ah, não Ah, não Lucão em primeiro É a pior coisa do mundo Pelo amor de Deus Ah, não Ah, não Ah